Carnaval chegando, daqui a pouco já está começando o grito lá na estação ferroviária. A folia aos poucos vai tomando conta das pessoas. Mas apesar de todo este apelo carnavalesco, não dá para esquecer a saúde. E como passar por esta época mantendo a boa alimentação e a hidratação? Sobre o assunto, nossa equipe foi buscar dicas de uma profissional de nutrição. Cinco dias de festa. Os foliões não querem perder um minuto sequer. Mas a energia, onde recuperá-la? Dá para se alimentar bem no carnaval? De preferência, antes de sair para as festas, fazer uma alimentação bem equilibrada. Com frutas, uma alimentação que dê energia, carboidratos bons, como batata doce, o inhame, os integrais. Uma boa proteína para recuperação, manutenção da musculatura. Frutas vermelhas, que são antioxidantes, para uma recuperação rápida. Evitar as fadigas, o cansaço durante a festa, que às vezes prolonga, fica muito tempo nas festas. Então é bom ter uma recuperação rápida. Então não sair de casa sem se alimentar. Se for fazer o uso de bebidas alcoólicas, sempre tratando, tomando uma água ou uma água de coco. Que seja água de caixinha mesmo, mesmo sendo industrializado, mas também é uma opção ali na hora. E muita água. É indicado até dois litros de água ali no dia. Então sempre intercalando, se for fazer o uso de bebida alcoólica, com a água junto. A nutricionista dá algumas dicas para amenizar os sintomas da ressaca. Evitar a ressaca é fazer essa alimentação equilibrada antes, durante muita água. Pode estar levando, às vezes, alguns lanchinhos para não ficar muito tempo sem se alimentar. Como castanhas, oleaginosas. Nessas lojas de produtos naturais têm aí opções. Pode estar levando fácil, às vezes, em alguma bolsa, no bolso. Chips de batata doce, algumas opções. E o pós, né? O pós, para evitar também ter uma recuperação mais rápida. Folhosos verdes escuros, muita água, frutas leves, frutas que tenham água, abacaxi, melancia. O kiwi também ajuda numa recuperação rápida. Grão de bico também ajuda numa recuperação rápida. Os sucos verdes, pode estar batendo couve, com uma pera, limão. Essas opções mais detox. Caso não consiga evitar o álcool, vai a dica do que não consumir na rua. O ideal é não ficar muito tempo. Mas se ficou muito tempo, chegou em casa e comer alimentos mais leves. Então, folhas, bastante folha, bastante folhosos, verdes escuros. Evitar um pouquinho a carne, porque a carne, ela tem uma digestão mais lenta. Então, vai atrapalhar um pouquinho nessa detoxificação do organismo. Que é o momento que precisa detoxificar, porque vem de um consumo ali de álcool. Às vezes, come algum alimento na rua que não é tão saudável assim, porque é a opção que tem. Então, a melhor opção são alimentos leves. Chegou em casa, consumir alimentos leves, sucos, sucos de frutas, muita fruta. Evitar alimentos que tenham molhos, para não dar alguma alteração no intestino. Alimentos mais secos são as melhores opções para evitar alguma contaminação que seja na rua. Porque o alimento fica mais exposto ali na rua, então os molhos podem contaminar mais rápido. Então, alimentos secos são as melhores opções. Evitar a fritura também, então os alimentos mais assados. Será melhor para escolher nesses dias. Todos os conselhos são bem-vindos e muito válidos. Mas os principais continuam sendo bom senso e responsabilidade.